Vamos voltar para o setor policial, porque o homem foi preso em flagrante, suspeito de receptação de vários produtos que foram furtados de uma empresa aqui em Três Lagoas. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. Após investigações da Sessão de Investigação Geral, SIG e do Núcleo Regional de Inteligência, NRI, da Polícia Civil de Três Lagoas, foi possível prender um homem de 27 anos, suspeito de receptação de materiais furtados de uma empresa de Três Lagoas e também por posse irregular de munições. Segundo a polícia, foram recuperados cerca de 200 pacotes de fraldas descartáveis e 100 frascos de inseticidas furtados da empresa no dia 28 de julho. O delegado do SIG da Polícia Civil, Ricardo Cavanha, explica como os suspeitos furtaram também um caminhão para transportar a mercadoria, que foi abandonado horas depois e recuperado no bairro Jupiá. A partir de então, a equipe de investigadores aqui da SIG e do NRI, o Núcleo Regional de Inteligência, estavam trabalhando nesse caso para identificar quem seriam os autores e, sobretudo, recuperar esse material subtraído. Durante esses trabalhos, os nossos investigadores obtiveram informação de que um homem estaria vendendo fraldas descartáveis em sua residência ali no bairro Vila Piloto. As nossas equipes de investigadores trabalharam rapidamente, identificaram quem seria esse indivíduo e também onde seria a residência dele. As equipes deslocaram-se até esse local, onde, na residência do suspeito, logo que chegaram na porta de entrada, visualizaram diversos pacotes fechados de fraldas e também dos frascos de inseticidas. Segundo o delegado, ao chegar na casa, os policiais avistaram o suspeito que estava dormindo. No momento da abordagem, o suspeito contou à polícia que havia adquirido a mercadoria de um usuário de drogas, por um valor muito baixo, e disse que ia revender para ganhar um dinheiro. Um valor considerável, somando-se aí todas as mercadorias, algo em torno de 20 mil reais, que será restituído ao proprietário da empresa. O suspeito foi encaminhado para a sede da SIG e autuado por receptação de produtos furtados. E depois, encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Ele foi autuado em flagrante, não foi arbitrado a fiança. E nós já temos aí os indícios bastante consistentes de quem seriam os autores do furto. Com relação à receptação, ele vai responder pelo crime de receptação, e provavelmente pelo posto das munições. Mas agora o passo final é só mesmo a localização desses suspeitos da prática do furto, que nós basicamente já identificamos quase todos eles.